E aí Descendo no meio da cidade Aqui eu acho que é Vou lá só pra ver Olha aí Resiste Vamos registrar a queda do balão Olha isso Cê é louco Aí ó Horrível hein galera Olha aí Que negócio grande No meio Rapaziada já corta que vai vir polícia Aqui é mó Corta e deixa embora rapaziada Tem que cortar e deixar embora Aí galera Liberaram o balão aí Olha o lugar horrível Olha o lugar horrível Aqui ó E aí Casi tu Inspire Estamos em Do céu chamas de bota chamas de bota oi 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 charlito oi 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 Avistamos ele, passamos na nossa esquerda Voltamos, voamos 11h40 da noite 11h40 Bateu aqui Boiando Aí, Anderson Acabou a bateria Aqui não tem viadagem não, foi no rastreador Deu sinal, o balão bateu Era 6h da tarde Chegamos no balão agora 11h da noite A gente estava em São Paulo Tem esse bagulho que foi no GPS Não foi na raça não, que eu quero ver fazer isso tudo Aí, viemos de São Paulo Ainda pegamos bitela Quintal de casa E aí, serpente Eu vi ele alto Lá em Lorena São Paulo, vi ele passando e caiu dentro de casa Mas eu podia ir na sua porta Aí, neguinho Tá aí, ó Obrigado, neguinho Pela moral Aí, ó Obrigado, neguinho Tá pego Tá pego aí, ó Aí, ó Graças aí, ó Seu rastreador aí Isso aí é pro seu canal, neguinho Valeu Pegamos o balão aqui Chegamos 11h da noite Hoje é que dia? Aí, ó Tá aí Aí, neguinho Boca aí, RPP RPP e USM Tá pego aí, ó Serpente também A serpente também Tá aqui, ó Vitor Resgate ribonito Resgate ribonito Tá pego aí, ó Valeu Muito obrigado aí, neguinho Tamo junto aí Toma um pesado de caralho Porra, levar esse balão e a boca junto Tá levinho Acho que jogar aí pra baixo aí agora, mano Depois dá pra gente colocar ele na caçamba e assim mesmo, ó Puf É isso aí, pô Levantar essa partizinha ali, né Tem lona lá, mano Bota ele Seu casaco tá molhado de serena Joga a lona por cima Joga a boca por cima Bora, pega aqui, ó Aqui é pesado igual o cão Aqui o lado de cá é mais pesado Vou botar pegar o carro ali que tá longe pra caralho já Tá mesmo Valeu Obrigado mesmo Aí, Lucas, RPP aí, ó Andando, iluminando a área Tá igual Jesus Cristo aberto Nós, irmão Ai, meu Deus Tá pego aí RPP e serpente Aí, Lucão mancando Manca, manca, Lucão Tá pego aí Aí, Léo Leuzei Leuzei Aí, moxa Tá pego, Leuzei RPP Serpente É o bonde que pega e o bonde que executa O bonde dos canelas seca Aí, moxa Aí, moxa Só tem o balão aqui, ó Só tem eu e o Frida Esticadão, bichão aqui, secando Pegando aquele bronze De comer na saladinha de fruta Mano o Jorginho aí Aí, Jorginho Manda um abraço pro Neguei Família USM Tamo junto aí É nóis Valeu, Neguei RPP É o bonde que pega É o bonde que pega